Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Mais de 420 mil universitários já estão inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que avalia a qualidade dos cursos superiores do país. A meta do governo é que mais de 500 mil estudantes façam o exame, que é um requisito indispensável para obter o diploma de graduação. A prova será no dia 26 de novembro. Natália se forma em Engenharia Civil neste ano. O curso que ela faz está na lista dos que vão ser avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A estudante conta que está ansiosa para fazer a prova. Para mim ela é bastante importante pela escolha da academia, eu quero seguir no mestrado, doutorado, então o ENAD é fundamental. Em alguns meses a Estefânia vai ser uma pedagoga. Ela também vai fazer o ENAD e está estudando com um grupo de amigas para realizar uma boa prova. É preciso que a gente tenha um olhar sobre esse desempenho da universidade para que a gente entre num curso que tenha um bom desempenho, que a gente tenha certeza de que vai ter no futuro uma boa qualidade no trabalho que a gente vai seguir. A novidade do ENAD deste ano é que além da prova, o estudante deverá responder um questionário sobre a instituição onde estuda. Serão avaliados pontos como a estrutura da universidade e a qualidade do corpo docente. O ENAD existe desde 2004 e é uma prova obrigatória. Embora as inscrições sejam realizadas pelos coordenadores dos cursos, nessa edição o aluno também vai precisar preencher algumas informações pessoais e solicitar, caso necessário, atendimento especializado ou específico. As áreas são avaliadas a cada três anos e as notas dos alunos, somadas a outros quesitos avaliados pelo governo, formam um conceito ENAD de determinado curso que varia de um a cinco. O ENAD, além de tudo, ele gera três relatórios que são muito importantes. Um relatório que mostra o retrato daquela área avaliada, que traz todas as informações. Um relatório daquela instituição e um relatório daquele curso específico. E isso vai possibilitar que a instituição faça o quê? Uma revisão do seu projeto pedagógico, uma revisão dos seus mecanismos e ao ver o conjunto das respostas dos seus estudantes, as suas impressões quanto à infraestrutura e quanto a outros quesitos, ela também pode melhorar nesse componente avaliado. Para o governo, o ENAD é essencial para estimular dentro das universidades uma formação humana e social dos estudantes, que devem fazer a prova e contribuir para que o ensino superior no país seja mais bem avaliado e desenvolvido. Eu acredito que nós tenhamos uma boa participação em cima de possibilitar um melhor desenho do que pode ser oferecido para a sociedade brasileira em termos de educação superior. Trabalharmos um pouco mais com formação de pessoas e menos com formação de profissionais para o mercado. Cresce o número de microempreendedores individuais no Brasil. O país já conta com mais de 7 milhões de pessoas que decidiram ter uma pequena empresa. A atriz e empresária Bruna Cordeiro, há 15 dias, se formalizou no MEI, o programa do microempreendedor individual. E agora é dona do próprio negócio, que presta serviços artísticos. Eu prestei um serviço a uma grande livraria e ela me exigiu a nota fiscal para fazer o pagamento. Então eu tive que procurar o Sebrae e fazer a minha microempresa. Apostar no empreendedorismo é o que muitos brasileiros têm feito nos últimos tempos. Só neste ano, de janeiro a julho, foram 630 mil novos pequenos negócios instalados. O país já conta com 7 milhões e 300 mil microempreendedores. Os números são do Portal do Empreendedor e demonstram ainda que no mês de maio houve crescimento recorde. Foram 107 mil microempresas formalizadas, contra 90 mil no mesmo período em 2016. O setor de serviços lidera o ranking dos mais procurados. Depois vem o comércio e a indústria. O desafio é dar mercado, ter políticas públicas para ele acessar o mercado de uma forma mais estruturada, estar mais preparado para o dia a dia enquanto empresa, para que ele possa ganhar dinheiro e, por outro lado, arcar com os seus custos mensais. A vantagem de ser um microempreendedor está na simplificação de processos. O governo possui também incentivos para a categoria, com créditos facilitados, acesso ao mercado de compras públicas e orientação técnica. Ao entrar para o MEI, ele passa a ter os benefícios da Previdência Social, além da formalização, um passe para crescer, porque ele pode emitir nota fiscal, ele não precisa se esconder, ele cai na formalidade e a formalidade não o machuca, até porque o MEI está isento de burocracias. Atualmente, pode ser um microempreendedor quem tem faturamento até 60 mil reais por ano. E a boa notícia é que, a partir de 2018, o valor limite será alterado. Vai passar para 81 mil reais. Bom para Bruna Cordeiro, que só pensa em crescer voando alto. Eu estou aqui agora, microempreendedor individual, e daqui a pouco eu quero aumentar, e aumentar, e aumentar. E dessa forma eu quero conseguir aliar mais artistas, trazer mais gente para o meu leque, para a gente trabalhar todo mundo junto, e para estar gerando renda para todo mundo. 25 milhões de reais vão ser liberados para a cidade de Maceió, em Alagoas. Os recursos vão ser usados para recuperar os estragos causados pelo excesso de chuvas no primeiro semestre deste ano. A liberação dos recursos para Maceió foi feita pelo presidente Michel Temer na Base Aérea de Brasília. São cerca de 25 milhões de reais para consertar os estragos causados pelas chuvas que atingiram a cidade neste ano. Os recursos serão usados em benefício das famílias que ainda vivem em área de risco. Neste ano de 2017, sofremos com o maior volume de chuva dos últimos 30 anos na nossa capital. Um volume que realmente há muito tempo não se viu, e os danos foram muitos à nossa cidade. Então, para vocês terem uma ideia, 1.050 famílias perderam suas casas, a prefeitura está atendendo com aluguel social, e vamos, no próximo semestre, até o final do ano, acomodá-las em um residencial do Minha Casa Minha Vida, que já está em fase final. Vamos conseguir acomodar essas 1.050 famílias. Porém, nós temos milhares de famílias que moram, que vivem em áreas de risco em Maceió, e esse recurso vai servir para dar mais tranquilidade, mais segurança para essas milhares de famílias que moram em áreas de risco na cidade de Maceió. O governo federal já havia dado assistência à população afetada na época em que as chuvas atingiram a capital alagoana. Já liberamos R$ 700 mil, aproximadamente, em ajuda humanitária. Agora estamos liberando R$ 24,2 milhões para reconstrução, trabalhar diretamente na contenção de encostas. O Ministério dos Transportes também vai atuar na recuperação de rodovias que cortam Maceió. Nós já aprovamos no colegiado do DENIT um convênio onde nós vamos apoiar a reconstrução e a manutenção da Avenida Fernandes Lima, Avenida Duval de Gós-Monteiros e Menino Marcelo, que são partes de BRs que estão dentro do município. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet e não se esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube. Continue na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe nossa programação também na internet e não se esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube.